Olá, galera do YouTube! Hoje eu vou trazer o top 4 das fraldas descartáveis que eu estou utilizando no momento. Bem, gente, em quarto lugar fica a fralda Hipopó Baby. Ela é uma fralda que é um material confortável. Ela é em velcro, né? Que facilita bastante no dia a dia e ela atende super bem as necessidades, né? Do dia a dia. Mas ela fica em quarto lugar porque ela só funciona mesmo para trocas rápidas. Fica em torno de 3 horas no máximo, né? Se passar disso, aí já começa a quebrar o gel, aí já não dá legal para usar, né? Aí, em terceiro lugar fica a fralda Lupin. Ela fica em terceiro lugar porque ela também tem um material super confortável. Ela também é em velcro que facilita bastante no dia a dia. Tem esse elástico também, super legal. Ela fica em terceiro lugar porque ela segura mais do que a Hipopó, ela absorve melhor o xixi. Em segundo lugar fica a fralda Personal Soft Protect. Ela é uma fralda também do material super confortável. Ela é de velcro que facilita bastante, né? E ela fica em segundo lugar porque ela segura mais tido que estas outras, né? Bem mais. Ela dá até para utilizar à noite e para sair também. Ela segura o xixi legal, pelo menos aqui em casa, né? E em primeiríssimo lugar fica a fralda Pampers Comfort Sec Pents. Ela também tem um material super confortável, mais do que as outras, né? Até. Bem maleável. Esses elásticos também são bem legais. Não machuca o bebê. E ela é uma fraldinha que dá para sair, para dormir, usar do jeito que quiser no dia a dia, né? E é isso, gente. Este é o meu top 4 das fraldas descartáveis que eu estou utilizando no momento. Espero que tenham gostado. Quem gostou, curte. Inscreve no canal quem ainda é não inscrito. Até os próximos vídeos. Beijos. Tchau!